É isso aí pessoal, Madrugadão Paraíba, hoje terceiro dia de muita festa de muitas promoções e olha aqui ó, muita gente comprando, economizando, aproveitando todas as facilidades que o Armazém Paraíba tem pra você, mas quem vai falar das promoções, das novidades, é o meu subgerente do Armazém Paraíba que tem todas as informações, ele tá lá no centro do Armazém Paraíba e traz detalhes pra gente, Alex, onde está você Alex? Olha só, é isso mesmo Lenilda, estou diretamente do Armazém Paraíba, isso mesmo, do Armazém Paraíba pra falar pra vocês dessa mega promoção que é o Madrugadão Paraíba, descontos de até 70% e hoje, hoje, no terceiro dia da promoção não poderia ser diferente, sabe por quê? Muita promoção, muito preço baixo, confere comigo só, Johnny, vamos mostrar aqui Johnny, olha só, essa bermuda antes era R$ 49,00, foca comigo o preço, olha o preço do antes aí, antes era R$ 49,00, agora prepare-se aí pra surpresa, ó, terceiro dia de madrugadão, R$ 29,00 apenas, R$ 29,00, tem mais produto, não para por aqui, olha só, calça, calça Sawari, aquela que levanta a autoestima da mulher brasileira, de R$ 109,00 você vai pagar apenas R$ 45,00, parece brincadeira, não é mesmo, mas é isso mesmo, olha só, de R$ 109,00 você vai pagar R$ 45,00, quer mais? Atenção mulheres, tem mais, olha só, Saia MP, foca o preço, Saia MP, que antes custava R$ 85,00, você compra agora por apenas R$ 29,00, então tá vendo aí, tá muito barato, pra você que ainda não aproveitou as ofertas do Madrugadão Paraíba, estamos no terceiro dia da promoção, então venha pra cá, aproveite as ofertas, porque esse preço de avista aqui, foca aqui, o preço de avista, você divide em 10 vezes sem juros no seu cartão Paraíba, então Madrugadão Paraíba, descontos de até 70%, estamos esperando por você. Atenção mulheres, tem mais, olha só, Saia MP, foca o preço, Saia MP, foca o preço, Saia MP, foca o preço, Olha só Lenildo, estou aqui também no setor de calçada e como você pode ver aí nas imagens, muita gente aproveitando aí o terceiro dia do Madrugadão Paraíba e eu queria mostrar pra você de casa aí, atenção papai e mamãe, olha só, olha essa oferta que eu tenho aqui pra mostrar pra você agora, olha só, foca bem o detalhe, sandália doc, antes custava 39 reais, você compra no Madrugadão Paraíba por apenas 19 reais, é um descontão aí de 50, mais de 50% e um detalhe, olha só criançada, olha que coisa legal, pra você que está em casa aí, aproveite, sandália aí com descontão de mais de 50%, Joab, tem mais coisa aí Joab? Foca aqui, olha só, sapatênis opção que antes custava 85, quanto será que ele ficou, quanto será que ele ficou, quanto será que ele ficou, vou mostrar, vou mostrar, 34 reais, olha só o preço, 34 reais esse sapatênis, então pra você que está em casa aí que ainda não aproveitou as ofertas do Madrugadão Paraíba, venha pra cá, tem mais coisa aí Joab? Não, vale a pena parar aqui, ia fechar, mas vale a pena voltar, olha só, sandália, sandália Seconelo, olha só, a marca dispensa comentários, sandália Seconelo de 234 reais, eu não vou, não mostra ainda não, deixa eu conferir aqui primeiro, tá certo mesmo isso aqui Joab? De 234 reais você vai pagar apenas 75 reais, um descontão de quase 70, 80%, então gente, Madrugadão Paraíba, terceiro dia hoje, venha pra cá aproveitar, tem mais aí Joab? Compensa, vamos lá, olha só gente, bolsa, atenção mulheres, mulheres que estão em casa, que já vieram no primeiro dia, vieram no segundo, isso aqui foi lançado agora, não é verdade Joab? De 155 reais, foca aí, foca aí, de 155 reais, você vai comprar por apenas 75 reais, então gente, terceiro dia de Madrugadão Paraíba, a loja, pode ver aí, tá lotada, muita gente comprando, muita gente aproveitando, só tá faltando você de casa, então venha pra cá aproveitar as ofertas, tecidos, confecções, calçados, móveis e elétricos domésticos, tudo, 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 com descontos imperdíveis. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti